Olha, Ademar, lá no artigo 58 da Constituição diz que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes próprios de investigação das autoridades judiciais. Então, neste momento, a comissão parlamentar de inquérito, seu presidente, seus membros, ela é uma autoridade, ela é equivalente a uma autoridade judicial. É a mesma coisa que um juiz convocasse alguém para testemunhar, né? Então, ele era obrigado a comparecer. Deveria ter comparecido. Em princípio, ele justifica... Num primeiro momento é convite, não chega a ser convocação? Não, foi convocação. Foi convocação. Foi convocação. A lei fala em não comparecer sem justificativa. Ele justificou porque não compareceu com alegações que nós fizemos uma análise jurídica posteriormente. Nessa semana concluímos, já reencaminhamos a convocação para ele ontem, né? Sim. E essas alegações foram analisadas juridicamente e foi manifestado pela comissão parlamentar de inquérito, então, a sua opinião sobre isso e feito uma nova convocação. Ele alegou, em princípio, três situações. Ele queria o direito de produzir prova no âmbito da CPI, queria acesso aos documentos e ser ouvido por último. Essas foram as alegações dele para não ser ouvido naquele momento. Então, assim, cabe esclarecer, Adhemar, que a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI não é processo judicial, não é processo penal, processo de improbidade, nada. Ela não julga ninguém, ela meramente coleta dados. Então, assim, para fazer uma simetria do trabalho da CPI, ela é semelhante ao inquérito que o delegado faz quando recebe um boletim de ocorrência lá na delegacia. Então, nesse aspecto, não existe o direito, vamos dizer assim, nesse procedimento inquisitório, de haver o contraditório, a ampla defesa em todos os atos desse procedimento. A ampla defesa, o contraditório, vai ser exercido lá judicialmente, depois, se essas pessoas forem denunciadas na ação cautelar que está ocorrendo lá no Tribunal de Justiça, que poderá originar uma denúncia posteriormente contra os investigados. Então, foi colocado todas essas questões, não é, que não cabe a ele pedir a produção de prova e nem vai ser deferido. Não cabe também ser ouvido por último, porque ele não é réu no processo, ele é investigado. No processo penal, quando tem um réu, tudo bem, o réu tem a prerrogativa de ser ouvido por último. Primeiro fala a acusação e, por último, fala a defesa. Essa é a normativa, não é? Mas aqui não, não é? Então, por esse aspecto, não procedem as alegações dele. Queria também acesso aos autos, não é, para se interar. Enquanto a isso, a gente até, vamos dizer assim, condescendeu, porque o processo é público, com exceção daquilo que estava em Segredo de Justiça, tem que haver a transparência. Então, a gente colocou à disposição, se ele quiser vir ver em secretaria, nos autos do processo, ou um procurador que ele constitua, vir ver, até eventualmente pedir alguma cópia daquelas partes que estão disponíveis. Nós não vamos deixar de fornecer, né? Exato. Por esse aspecto, realmente, está à disposição, está à disposição dele. Então, essas foram as ponderações que a gente encaminhou. Ele foi reconvocado, então. Já foi? É, já está sendo encaminhado hoje, acredito, a nova convocação para ele, né? Então, ele está sendo reconvocado para ser ouvido no dia 13 de dezembro. Já foi esclarecido. Quem não, havendo o comparecimento, estará consumado, daí o crime de desobediência. Nós vamos encaminhar uma representação ao Ministério Público ou diretamente à delegacia de polícia para que abra um inquérito policial para apuração do crime de desobediência.